Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Frecha Certeiro e Mãe de Aceara Dende, espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha reis Benção manha, meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais um Me Fundamenta 519 A pergunta da irmã é sobre crianças na Umbanda, mas antes lembrando Dia 6 de maio de 2018, domingo agora, eu vou estar lá em Goiânia, na rua 83361 Centro Cultural Caravídeo, em contato com Ranieri Plotino DDD 62 98 465 3176, entre em contato lá com o Ranieri Quero ver todos vocês lá em Goiânia comigo, quero ver todo mundo lá Quero dar um grande abraço em todo mundo, quero gravar com o Gabriel Ângelo Quero dar um abraço no Pai Abraão, quero dar um abraço no Ranieri, conhecer a casa dele Olha, estou empolgado hein galera, estou empolgado Agora respondendo a pergunta da irmã, crianças na Umbanda Primeiro vamos, ela viu que eu vou dar uma palestra lá em Goiânia sobre o Axé Mirim Eu quero dizer que eu também dou palestras em São Paulo do Axé Mirim É até um compromisso que eu tenho com o Preto Velho isso, tá? Quem quiser só me avisar, ou até em outro estado também Mas aí a gente tem que entrar num acordo sobre as custas da viagem Mas eu dou a palestra assim sobre o Axé Mirim, que é um projeto muito importante pra mim e pra Umbanda Bom, primeiro, crianças na Umbanda, crianças na Curimba Curimba é a porta de entrada pra uma criança Qualquer criança? Não Tem que ser uma criança pelo menos que já sabe, que já sabe pelo menos ouvir e respeitar o sim ou não Pode? Não Pode? Sim Tô falando isso porque existem crianças de 3, 4 anos que às vezes são... que não conseguem Mas tem criança de 3, 4 anos que fica do lado da Curimba sem fazer barulho nenhum Fica quietinha com o pai e a mãe trabalhando e a criança fica quietinha na Curimba E como resolver essa questão? Porque a criança, ela não tem paciência de ficar orando, não tem paciência dos guias de ficar trabalhando Ela não tem essa paciência Ou você tem um espaço kids no terreiro Onde tem um médium que pode ser responsável pelas atividades Aí as atividades nós temos no nosso livro Axé Mirim E eu ajudo vocês a desenvolver novas atividades também E você pode colocar ela lá no espaço kids e fazendo atividades pro terreiro Aí, o que que acontece? Desde que o terreiro tenha o espaço kids, né? O que que acontece? A criança vai ficar empolgada pra ir pro terreiro Porque vai ter atividades, vai ter outros amiguinhos Vai ter crianças lá pra ela brincar, pra ela ter atividade Então você vai despertar a curiosidade e o interesse dela Agora, quando o terreiro não tem um espaço kids É interessante que ele desenvolva o projeto Axé Mirim no terreiro dele Como nós desenvolvemos na nossa casa A nossa casa tava cheia de crianças, eu não sabia o que fazer com elas E o preto velho, ele disse É melhor a criança dentro do terreiro do que lá fora Eu prefiro a criança dentro do terreiro do que os pais não poderem vir por causa dela Ou a criança na rua E eu vou obedecer E nós encontramos um meio de colocar a criança dentro do terreiro E se sentindo útil Como assim? Como assim? Colocando ela na curimba É claro que tem um ogã, um curimbeiro, um atabaqueiro Que seja responsável pela curimba Porque as crianças vão estar apenas ali na curimba, no canto, no coral Ou até mesmo tocando instrumentos tipo o ganzá, agogô E até mesmo aprendendo a tocar o atabaque quando possível E ela estando ali cantando, movimentando, dançando pros orixás, movimentando o corpo Ela vai se sentir útil porque ela faz parte de um corpo Faz parte de uma curimba Faz parte de um trabalho que está sendo desenvolvido Na nossa casa Nós tínhamos N crianças E tinha uma pessoa que era responsável pela curimba E essa pessoa que era responsável pela curimba As crianças ficavam perto dela E desenvolveram E desenvolveram todo o trabalho ali Cresceram Aprenderam a tocar tabaque Aprenderam a tocar gogô Aprenderam a tocar o xiquere, a foché O ganzá E aprenderam tudo Depois quando cresceram Algumas delas continuaram no terreiro Outras delas Falaram, não, olha, vou curtir minha vida, é adolescência Aí é uma questão pessoal delas Mas elas cresceram aprendendo a religião E se sentiram útil Porque fazia parte de um coral Fazia parte de uma curimba Foi isso que nós fizemos na nossa casa E surtiu bastante efeito E foi a partir daí que nós desenvolvemos o projeto Com a Xemirim Que nasceu um livro E desse livro Está hoje em todo o Brasil Está sendo vendido pela editora Ícone E já foi até pro Japão Já foi até pra Portugal esse livro É maravilhoso Maravilhoso Porque sinceramente A gente consegue Ver um trabalho Que a gente não visa dinheiro Porque eu nunca cobrei Um, sequer um centavo De um pai ou de uma mãe Pra trazer o filho O filho na minha casa Pra poder aprender Nunca cobramos nada Nada, nada, nada Nós ensinamos as pessoas Até a trabalharem A psicomotricidade Fazer a pedagogia Dentro da Umbanda E nós desenvolvemos E nós desenvolvemos um trabalho maravilhoso Gratuito Gratuito Nós levamos essa missão Pra muitos terreiros Eu fui em muitos terreiros Em São Paulo Dar essa palestra Pra ajudar a desenvolver O projeto A Xemirim E foi assim irmã Foi assim Você perguntou Como é que você Como é que uma criança Pode se sentir útil Que você tava precisando E eu tô respondendo Um grande beijo Um grande abraço Pra todos vocês Abraço E eu tô respondendo